E aí, fai galera! Beleza? E hoje a gente está mais em um vídeo, o vídeo de hoje estamos jogando o jogo do urso E hoje a gente vai fazer mais um vídeo de teste, ó Estamos fazendo aqui uma série, fazendo vários testes com os bichos Já fizemos em vários lugares Ó, eu tava passando por aqui, ó, então eu tive uma ideia de fazer por aqui Já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, ó Esse aqui é o forno, olha, ele fica vermelho, porque tá muito quente Ó, mas a pergunta que eu tenho, será que os bichos conseguem sobreviver? Então bora lá testar Vai lá! Vou colocar primeiro em cima desse prato Ó, o único lugar que está frio é aqui em cima Foi! Ó, sobreviveram três Ó, quatro, ó Quem está em cima do lugar, ó, está sobrevivendo Mas agora bora empurrar elas pra fora Aê! Eita! Estão todas rolando e já foi derretida Meu Deus, então tá quente mesmo Ai, meu pé! Ai, ai! Ó, vamos flutuar aqui e jogar um monte de minis tartarugas Galera, estamos aqui no pause Olha as tartarugas ali Quando eu tirar do pause elas vão começar a cair Então, três, dois, um, vai! Olha o tanto! Tá algumas vivas, ó Só que elas estão vindo atrás de mim Ó, seu hípo quente Ah! Eita! Olha! Tá parecendo pipoca de pipoca Então a gente já vimos aqui, ó Só sobreviver em cima do prato Ó, o cientista me pediu pra me limpar o aquário dele Mas, ele não me pagou Ele não me pagou Então eu não vou limpar a surpresa dele Eu vou colocar barata aqui Será que as baratas sobrevivem embaixo da água? Então bora colocar Ó, bora testar Olha a visão aqui Ó, galera A gente está aqui no pause Ó, já spawnamos aqui um monte de barata Só três, dois, um, vai! Olha isso! Oxi! Elas não sobrevivem, meu Deus! Coloca o replay, produção Porque fez uma fumaça bem redondona E bem estranha Vamos colocar em cima da água Será que elas sobrevivem? Aqui, ó Vai lá! Nossa! Oxi! Meu Deus! Elas sobrevivem! Aqui! Aqui! Virou um aquário de baratas que andam na água Virou um aquário de baratas que andam na água Essa aqui é a limpeza que eu fiz pro cientista Olha isso! Ó, porque elas têm o poder, galera De flutuar pelas águas Centista! Já limpamos seu aquário Mas o senhor não vai me dar nada, não? Ô, Baren! Muito obrigado por ter limpado meu aquário Eu não tenho dinheiro Faça de graça pra mim essas coisas, viu? Tá bom, tá bom! Tá limpinho! Olha aquilo ali! Ó, olha aquele aquário de baratas! Só que no canal Udav Games você vê essas loucuras! Tchau, tchau!